Convido vocês aí agora com o rumo certo na estrada de um grande rolê que nós fizemos aí Eu e meu amigo Patrick Macedo, meu infante, estudamos juntos aí muitos e muitos anos Fomos nos Estados Unidos e é esse acompanhamento, essa viagem que a gente saiu de Filadélfia Fomos por toda a costa leste dos Estados Unidos, cruzando o Canadá em direção à Nova Escócia Paisagens fantásticas, lugares maravilhosos E nós fomos muito pelas estradas secundárias, curtindo bastante cada vilarejo, cada lugar Acompanhe também ao final de cada dia, a gente parava, visitava cervejarias, que é uma coisa que eu gosto bastante Gosta muito, cerveja artesanal, curtimos cada cidade, cada vilarejo com dicas de amigos Então vale muito a pena conferir Esse é o primeiro episódio, tem muitas aventuras, acompanha até o final, que tem muita história boa Tem até baleia no meio da trajetória, balsa que a gente cruza com as motos Como é cruzar a balsa de moto, balsa até de navio, que as motos vão no subterrâneo também, vão por baixo lá Bem interessante, lugar maravilhoso, o Canadá me surpreendeu muito O Canadá, fora do povo também, super receptivo aí também Aproveita esse primeiro episódio, aí ficou fantástico aí E é isso aí, tô aqui, ó, minha roupona de motoca aqui, motoca como sempre, ó Tô cantando sangue, é isso aí Curtam bastante aí, curta o canal, se inscrevam, ative o sininho E aí vejam os novos episódios que vão ter E aproveite também pra viajar junto com o Rumo Certo Aí tem muitas navegadas, né, Rumo Certo pelo mar, pela terra, pela água, pescarias Tem muitas aventuras aí, compartilhando um pouco das paixões aí que eu gosto, tá bom? Espero vocês lá, deixe os comentários Filma! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E agora, Charles Town Hill has part Olha lá, entramos aqui, ó, entramos no estado Olha a espalda Olha a espalda, o tchau, tchau Wow, baby Oh, tchau, tchau E vira a esquerda, agora, hein Tchau, tchau. 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 Tchau.